Minhas cabritaradas lindas e maravilhosas, ontem nós viajamos, nós chegamos de viagem da fazenda e hoje tem muita coisa pra fazer, na verdade eu já fiz muitas coisas e outras coisas eu estou fazendo e vim mostrar pra vocês. Olha, comecei já a varrer ali os quartos dos barrams, aí tem aquele lixo ali pra eu juntar aqui, já tinha aí, né, vou limpar toda aqui, ó, a dispensa tá necessitada aqui a cozinha, minha cozinha tá luxo, tá despertando paixões, tá dito, deixa eu ligar a luz tá luxo a minha cozinha, limpei todinha hoje, ó aqui só dá uma secadinha, que a pessoa fica usando aqui, mas ela tá limpa limpei toda a cozinha, toda, toda, tá despertando paixões, deixa eu mostrar pra vocês, ó pedra toda limpa, luxo total. Na minha outra casa, da fazenda, nosso projeto é as pedras todas brancas, mármore branco e é claro, a bancada não será assim, ó, em conjunto com o resto, porque ali ela é presa mesmo, fixada uma na outra, ó, mas não será assim, ela terá a bancadinha aí da pia, tudo bonitinho e as outras bancadas pra chegar e colocar os alimentos ou qualquer coisa que venha da rua, mas a ilha, no caso, essa ilha aqui, a nossa outra ilha, terá 2,20 m no mínimo, que é os 20, que é o desconto que eu quero pra deixar aqui pra frente, ó, um pedacinho assim, sabe, por coisa, e a parte maior pra lá que é a parte das bancadas, da bancada. E de comprimento, 2 m e de largura, 2,20 m. Por quê? Não, na verdade eu quero maior, porque essa daqui tem mais de 2 m, essa aqui tem 2,30 m. Então, ó, eu farei o máximo que der. Se der pra fazer 3 m, que essa pedra tem um limite, né, e eu não quero emenda, porque eu irei botar uma pia, o cupitope, a ilha com uma pia e a outra pia de lá. Teremos 2 pias porque a maior parte do tempo que passamos em família é na cozinha comendo, igual um jumento. Então, terá uma pia lá e uma pia na ilha, só que a ilha será no centro. Voltando. Então, aqui tá limpo, limpo, aquele papel ali que tava secando o rosto, limpo. Aqui também limpo. Só falta limpo. Ali tá tudo limpo, ó. Se vocês observarem, ah, mas tem coisa ali jogada, não tá jogado, mas tá esperando secar, porque eu espero, eu tiro daqui, deixo aí só o que os barram irão usar durante o dia. E as outras cores de plástico, panela, eu guardo tudo, deixo lá na frigideira, porque eles fritam muito ovo. Então, ali tá tudo limpo, só pra guardar. Tô fazendo um arrozinho aqui, deixa eu ver se já tá bom, já tá bom. Então, aqui é isso. Fiz pipoca ontem à noite, quando cheguei, eu vou até guardar aquilo ali, ainda vou lavar e guardar. Mas aqui tá tudo limpo, só o piso mesmo, que falta eu limpar. E... Ixi, só a gravar. A Júlia tá ali. Vou dar uma limpezinha aqui na sala. A minha sala quase não desorganiza, por quê? Porque o cômodo que menos usamos é a sala. Entendeu? Na outra casa não, porque será tudo conceito aberto, usaremos bastante. Mas aqui é a casa que menos, o cômodo que menos usa é a sala. Então, eu vou varrer aqui, a Júlia fez uma obra aqui, limpar. Bacaninha. Aqui não tem muita coisa a ser feita, agora aqui. E ó... Aqui também, pela hora da morte, irei lavar esse cômodo. Ali tem lixo, botar pra fora o baldinho. Ah, aqui precisa realmente lavar e vou botar roupa. Isso aqui é pano de prazo, pra botar de molho aí. Agora vamos lá em cima, que eu estarei mostrando pra vocês o que tem pra ser feito. E o que eu ainda farei, porque tem muita coisa pra fazer. Nem sempre quando eu venho assim da fazenda, como ontem, cheguei ontem, já vou limpando tudo. Mas quando tô doida, vou botar aqui, ó, que é pra lavar. Tô doida, faço só se eu não tiver muito cansada pela hora da morte. Aí é que eu faço alguma coisa. Mas do contrário, faço nada. Eu tô na minha casa, faço quando e se eu quiser. A única coisa que eu faço todo dia sem vontade é trabalhar. Porque se eu não trabalho, não como. Olha, aqui tem roupa já, ó. Essa roupa aqui é o quê? Roupa toda limpa, que eu peguei da lavanderia. Roupa limpa, só pra distribuir pro povo. Essa roupa aqui tá suja, vou colher. Já tirei ali o lençol da cama do DM de cima. Vou trocar o lençol, tirar o de baixo também. Já iremos trocar, limpar aqui, porque a Júlia fez uma obra aqui, passar uma vassoura. Ah, aí aqui o corredor, ó, tá empoeirado. Na verdade, não tá sujo, tá empoeirado. Porque é mesmo, porque ninguém ficou usando isso aqui. Ai, zoada! Aqui temos roupa. Júlia, por que essa roupa tá no chão? Porque eu tirei do toalete agora, da suíte, pra poder levar lá pra baixo pra limpar. Aqui também, vou levar isso aqui, ó. Isso aqui tem que lavar, isso aqui também. Isso aqui tá tudo limpo. Ah, essas toalhas aqui também pra lavar. Então, eu vou lavar tudo isso aqui. Essa roupa de cama também pra lavar. Não vou tirar agora, porque... Ai, cansei. Porque eu vou lavar logo essas. Depois é que eu irei tirar essas, quando for fazer um vídeo. Porque eu já vou tirando, já faço um vídeo. Aí já vou aproveitando tudo. Então, aqui, precisa limpar, passar o álcool. O ventilador, você já sabe que eu não limpo o ventilador, não, gente. Porque se é cebosa, não sou cebosa, sou muito limpinha. É porque eu não quero limpar o ventilador, então nunca limpo. Só dou uma batida assim, acabou e tá ótimo. Certo? Aqui, ó. Aqui tá bem... Aqui tá suja essa parte, convenhamos. Tá suja. Vou limpar, vou tirar a poeira da minha... Ah, tem uns dias que eu não uso, porque estávamos lá pra fazenda. Então, tirar toda a poeira da minha esteira. Ah, isso aqui eu irei arrancar. Tudo isso aqui, levar essas tábuas lá pra... Pra minha... Pra minha fazenda, que iremos precisar disso aí. Ah... Isso aqui tudo é roupa limpa, ó. Tudo roupa limpa pra distribuir pro povo. Tudo roupa limpa. Roupa de cama, roupa nossa. Então, isso aqui é umas roupas velhas que eu guardo aqui dentro, ó. Aí, vou dar uma limpezinha aqui também no meu PC, que tá necessitado. Limpar aqui. Limpar, colar, colir. Peraí. Voltando, o cara vendendo camarão. Camarão tem no meu rio da minha fazenda. Tem disso? Tem, sim. Poxa, tu é doido. Qualquer dia eu mostro pra vocês, puxando de tarrafa. Isso aqui é mais roupa suja, tá? Eu tirei daqui o bicho, ó. Porque eu estava gravando um vídeo, lavando o banheiro. Aqui, é... Precisa de quê? Aqui não tá sujo, ó. O meu closet não tá sujo. Ele tá desorganizado, tá? Precisando dar uma organizadinha, tirar pó. Mas, assim, sujo dizer que tá sujo, não. Tô precisando limpar o piso. A de ele fechir aqui, ó. Precisando limpar o piso. Organizar algumas coisas. Limpar aí. Só isso. Mas, pode não tá, não. E aqui? Aqui tá limpo, ó. Ó, e algum suíno tirou o tapete do lugar e não botou. Esse toalete eu lavei hoje. Tá lavadinho. Olha, eu tirei toda... Tirei toda... Roupa suja. Aquela roupa que vocês viram lá. Já pra levar lá pra baixo. Entendeu? Lavei. Todo o vaso. Tá tudo limpinho. Tá luxo. Despertando o paixão. A única coisa que eu não lavei foi o box. Por quê? Porque eu sou suja? Não, eu sou muito limpa. Sou uma mulher limpíssima. Mas, eu não lavei porque eu deixo pra lavar. Quando eu vou lavar o meu cabelo. My hair. Eu vou lavar meu cabelo. Aí, eu lavo o cabelo. Passo a máscara. Enquanto a máscara tá agindo, eu lavo o box. Por quê, gente? Porque tempo é dinheiro. Então, enquanto uma coisa tá agindo no miolo, você vai lavando o box. Aí, aqui, tudo limpo. Isso aqui é roupa limpa. Olha, roupa limpa. Ali, roupa limpa. Aqui, roupa limpa. Tudo roupa limpa que eu vou lavando. E botando aí, é minha roupa. Minha roupa, só lavo na máquina jeans. Só jeans. Ou então, só jeans. Meu, só jeans. As outras roupinhas fininhas, camisetinha assim, ó, de alcinha. Eu lavo na mão. Quando eu estou banhando, eu já lavo. Entendeu? Aí, eu vou sair pendurando ali. Luxo. Isso aqui também é roupa suja. Vou botar pra lavar essa roupa aqui. Então, é isso. Lá embaixo, é assim aos poucos mesmo, ó. Agora, de manhã, eu já lavei todo o toalete. Tá todo limpinho. Só ali que eu irei lavar de tarde. Vou só tirar aquelas roupas que estão ali. Tem bicho não. Tá? E pronto. Aí, depois. Vem pra cá. Arruma a cama. Limpa o chão. Não necessariamente nessa hora. Limpa as banquetas. Passa um paninho aqui. Maravilha! E depois, vai limpando as outras coisas. Aos poucos. Entendeu? Vai limpando as poucos. Porque eu ainda trabalho em casa. Isso aqui é meu trabalho que não é remunerado. Eu trabalho pra manter a casa limpa, em ordem pra minha família e eu. Mas, eu trabalho em casa. Trabalho remunerado. Então, tenho que ir pro PC pra trabalhar. Ainda nem liguei meu PC hoje. Então, vou trabalhar no PC também. É assim. Tem que se alternar. Por que a sua casa é tão suja? Porque eu trabalho não só na minha casa limpando, mas eu tenho um outro trabalho. Tenho mais dois trabalhos, tá? Viu? Então, a minha casa não é suja. A minha casa é desorganizada e, às vezes, fica suja porque eu tenho outras prioridades. Tem bicho não é nóis e quem manda aqui só eu não se lascar. Obrigada, carinho. Beijos, amo. Flores no travesseiro de vocês. O melhor da vida. Poupança aí abaixo só pra quem pode e deseja ajudar. Muito obrigada, carinho de sempre. Dúvidas? Fala comigo pelo Insta, arroba Gisa Rosa. Deixa o like, bye.